Já que você deu esse presente pra gente, de conceder entrevista de um ano do Gente do Rio, tá aqui me aturando, eu trouxe um presente pra você também. Tá? Ó, tem presente pra todo mundo hoje. Manda lá. Rapaz. Faz o favor de abrir, tá? O presente tem que abrir. Né? Já tô imaginando o que é. Ó. Sabia? Esse é bonito. Abre aí, mostra. Mostra pro telespectador aí. Peraí, depois eu não sei dobrar. Não, tem problema. Tem que ver a suavidade. Ih, rapaz. Né? Olha aí. Se a minha filha não me tomar esse... Você é papafina. Abre, mostra. Ó, um roupão aí, ó. Não, não vou abrir não, deixa ele assim. Ano que vem, quando for anunciar o inverno... Tá bom. Já tem um roupão novo, hein? Rapaz, ele é muito... Gostou? É. Assim que é bom, quando a gente dá presente e o presenteado gosta, né? E aí, ó...